Desde quando eu era moleque, eu tinha esse meio que sonho, vontade, não sei definir também se era sonho, mas eu tinha essa vontade absurda de ir na E3 um dia. E você aí, você também tinha vontade de ir na E3, um dos maiores eventos, se não, numa época, foi o maior evento de games do mundo? Bom, rapaziada, antes de eu começar a falar sobre essa história da E3 ter sido cancelada, a E3 de 2023, espero que você curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal, por favor, pessoal, eu sei que é chato, mas tem gente que assiste o vídeo inteiro, comenta e não deixa o like, por favor, deixa o like e se inscreve, tá? Isso ajuda demais o canal. Em um certo momento da minha vida, cara, eu era fissurado na ideia de acompanhar a E3 via internet, via youtubers que iam até o evento, e eu curtia, acompanhava eles, eu adorava, cara, o sentimento de pelo menos estar assistindo a E3, assim como eu gosto até hoje de acompanhar a Comic Con de Nova York, a Comic Con de San Diego, a mais famosa, até a CXP aqui do Brasil, eu gosto de ver vídeos sobre, a BGS que eu tive a chance de ir ano passado e foi muito massa com os amigos, assim, então, cara, eu gostava muito de assistir a E3, tanto pelos lançamentos e tanto pelos cosplays, tanto pelos vídeos que tinham lá de cobertura, mostrando as mercadorias que tinham lá, action figure, poster, os stands das empresas, o stand da Xbox, o stand do Playstation, o stand da Nintendo, aí tu vai lá andando no evento, do nada tu trombou um link gigante lá de Zelda no meio do evento, cosplayers lindos, absurdos, muito fodas. Mas esse ano de 2023 a gente teve a notícia de que a E3 desse ano foi cancelada. E bem, rapaziada, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é, já tava na cara, né? Era esperado que esse evento ia acabar caindo em falência, sei lá, caindo em desgraça, porque, meu, vamos parar pra pensar, na pantalhinha que começou essa onda de cancelamento de vários eventos, não só a E3, porque durante a pantalhinha tudo foi fechado, a gente teve o lockdown total, né, no mundo inteiro, então a gente teve cancelamentos por aí e a E3 não conseguiu escapar disso, né? Não dava pra escapar disso, né? Era uma, enfim, uma pandemia, né, rapaziada? E durante isso tudo que aconteceu, durante essas coisas todas que aconteceram, né, nessa época, a gente teve as empresas tendo que se virar. Então, por exemplo, empresas como a Nintendo começou a fazer muito mais Nintendo Direct online, a Xbox começou a fazer o famoso Xbox Showcase, a Playstation começou a fazer o Playstation lá, o Stage of Play. E até então, a chance que as empresas tinham de falar com os fãs, tinham de mostrar seus pôsteres, mostrar seus trailers, fazer anúncios, era nesses eventos, né, como a E3 era a maior de todas, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, rapaziada, a gente, depois que aconteceu aquilo tudo, né, de ter o fechamento, de ter a proibição de ter esses eventos presenciais em 2020, a E3 foi cancelada naquela época. Durante essa época toda, nós tivemos muitos eventos online, cara, e eu acho que as empresas perceberam que é muito mais lucrativo pra elas, elas gastam muito menos em elas mesmas fazerem os eventos delas, do que elas terem que gastar com stand, do que elas terem que gastar com a presença delas lá nos eventos, mostrando demo, gastando com infraestrutura, botando consoles ali pro pessoal jogar. É muito mais fácil e barato pras empresas simplesmente fazer um vídeo, editar o vídeo e botar lá no YouTube pro pessoal assistir como transmissão, fazer uma live. É muito mais fácil. A Playstation lá nos estúdios da Sony lá fazer uma live falando dos anúncios, mostrando trailers, porque afinal de contas, no final de tudo, o que mais importa é mostrar os trailers, e os trailers são vídeos. Então, vendo ali o vídeo no YouTube, meio que dá na mesma. Você tá vendo o vídeo ali ou você estando na E3 assistindo. Claro que eu acho muito mais legal você estando na E3, com uma multidão de pessoas, o pessoal ali vibrando pro ver um trailer muito massa de um jogo. Mas a verdade é essa. A verdade é que as empresas perceberam que é muito mais fácil e muito mais rentável pra elas fazerem esses eventos online. Desde então a E3 vem em mal das pernas, né? Com vários cancelamentos. Esse ano, antes de ter a confirmação do cancelamento essa semana, na semana passada, a gente teve diversas empresas cancelando a presença, a gente teve a Xbox cancelando a presença, a Playstation. As empresas abertamente falando que não participariam do evento. Isso acaba deixando o evento meio que sem prestígio, meio que sem, pô, pra que a gente vai fazer uma E3 que antigamente tinha de tudo, só que agora sem nada? Eu acho legal até se eles tivessem mantido a ideia de ter a E3, com, sabe, fazendo o evento como se fosse uma Comic Con da vida, colocando ali coisas, as pessoas que vendem ali suas action figures, seus itens geek, seus cosplayers indo lá. Eu acho que a E3 podia continuar como um encontro de games, né? Só que perder, cara, perder a chance, perder o engajamento que essas empresas têm e dão pro evento, é um golpe muito duro. Um golpe muito duro. E quando eu vi várias empresas cancelando a presença delas na E3, eu já comecei a cheirar mal. Eu falei, cara, isso aí tá na cara que vai ser cancelado. Tá muito feio, já tá ficando zoado já. Todo mundo falando que não vai. Essa não vai, aquela ali não vai, aqui a colar não vai, ninguém vai, então pra que que tem um evento? Foi assim que os caras da E3 pensaram e simplesmente o evento foi cancelado. Agora, o que eu acho sobre isso tudo, rapaziada, é que a E3, ela, infelizmente, com o tempo, não só a E3, mas outros eventos também que existem por aí, tem que abrir o olho de acabar não caindo nesse problema que a E3 tá enfrentando atualmente, né? Recentemente aí. Eu acho que existe um perigo muito grande da E3, não existe mais. Acho que tem um grande risco, inclusive, de 2024, 2025, 2026, não ter, simplesmente não ter E3 mais, porque as empresas não estão mais expostas a irem aos eventos. É muito mais fácil fazer de casa, cara. Eu fico triste porque a E3 era um evento que eu gostava muito quando eu vi os vídeos lá dos influenciadores que eu gosto, dos youtubers que eu gosto. Era muito massa ver esses vídeos, da rapaziada indo lá, curtindo evento, isso e aquilo. Mas daqui em diante, eu não sei, eu não sei. Um dia eu queria até ir pra lá, eu nunca saí do Brasil, né? Eu queria poder ter a chance um dia de sair do Brasil e certamente eu gostaria muito de se um dia eu fosse lá pros Estados Unidos, ir lá na Califórnia, Los Angeles e ir lá no evento como a E3, que é um evento muito especial pra quem curte games, né? Mas é isso, rapaziada. Eu fico triste, eu fico bolado, mas eu falo aqui pra vocês, eu posso até cravar aqui pra vocês, vocês podem até me cobrar no futuro, que, cara, existe uma boa chance. Eu acho que é 90% de chance, 80%, da E3 não existe mais. É triste falar isso, mas é a troca. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, de mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de opinião aqui. Espero que vocês gostem. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, enfim, vocês sabem o que fazer. Isso eu vou deixar pra vocês fazerem. Não preciso nem repetir. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.